Apoio a esta candidatura, pois acredito na continuidade do projeto que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos anos. Até agora ela tem se portado bem com a gente, não tem nada contra ela e está tudo bem com a gente, ela apoia-nos no nosso trabalho, facilita-nos estar aqui a vender o nosso produto, por isso não tenho nada contra ela. Tenho feito o que tenta do alcance dela, espero que ela continue. Olhe, e para mim, eu vim a ler, acho que é devido continuar, que tem feito um trabalhinho bom, não pôr mais por uma coisa. Tchau.